É o canal! Retirar as sementes, a casca vão ser todas lavadas, escurridas, pesadas. Depois de limpar as goiabas, nós vamos agora limpar o tacho. Ele tem que ser limpo com limão e sal, que é para retirar todo aquele zinabro do tacho de cobre. Olha essa taxada, nós vamos trabalhar com cinco quilos de polpa da casca da goiaba. Então, para cada isso, para cada cinco quilos, é a metade do açúcar. Então, nós vamos botar aqui dois quilos e meio de açúcar. Ela entra agora no fogo, por favor, e ela vai cozinhar um pouco, tá? Ela própria solta a água dela, vai se amassando, depois é que entra esse açúcar, tá? Porque, como vocês viram, a goiaba desmanchou bastante, mas ainda com alguns pedaços, que é para ficar a goiaba da cascão. Então, daí ainda fica mais uma hora, mais ou menos, no fogo, e o ponto a gente tira com uma faca. Quando se percebe que ela já está soltando o fundo do tacho, pega-se uma faca, passa pelo doce, esfria um pouquinho e põe no braço. Se não colar, tá no ponto. Agora, vamos informar, aguardar que esfrie e amanhã de manhã é só embalar, tá pronta a goiaba. É um canal! Agora, vamos lá! Obrigado.